Pós-carnaval, todo mundo fala que o ano começa agora. E para a bandidagem parece que é a mesma coisa. Hoje, nessa madrugada em Santo Antônio da Platina, a loja Isabela Presentes foi alvo de bandidos. Dá uma olhada na bagunça que eles fizeram, para você que está acompanhando aqui as notícias do programa Tribuna e NPTV. Essa loja fica aqui na rua Marechal do Eudoro, loja de brinquedos. Inclusive, eu sempre visito lá para fazer as compras dos presentes da criançada lá da família. E olha só, os bandidos, com certeza, molecada, porque os brinquedos estavam até abertos, para você ter uma noção. Olha só, entraram pelo forro, conseguiram, e ficaram horas e horas lá. Para você que está acompanhando aqui o programa Tribuna e NPTV, olha só para você ver, gente, levaram alguns objetos. Para você que está acompanhando aqui o nosso programa Tribuna e NPTV, dá uma olhada, gente, para você ver a situação. Programa Tribuna e NPTV trazendo para você as ocorrências policiais de Santo Antônio da Platina.